Fala pessoal, tudo bem? Paulo Renato e mais um vídeo para o canal Bombeiros Industriais e nesse vídeo eu vou dar 7 dicas de segurança para o uso do álcool 70 em nossas residências. Fica ligado aí! Pois bem pessoal, antes de falar sobre o assunto do vídeo de hoje, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações para que toda vez que a gente suba um vídeo aqui para o canal, você seja o primeiro a saber. Pois bem pessoal, o que é que me motivou a gravar esse vídeo? Então, nas últimas semanas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela liberou a comercialização direta do chamado álcool 70 na sua forma líquida. Antes, como é que funcionava? Eu só consegui encontrar álcool 70 na forma de gel, como por exemplo, nesse recipiente que está aqui na minha mão. E além disso, eu só conseguiria encontrar esse produto em farmácias. Com o alto consumo do álcool, principalmente pelas questões atuais do surto do novo coronavírus que nós estamos tendo agora, foi liberado a utilização do álcool em líquido. Inclusive, sendo vendido nos supermercados e com frações maiores do que 50 ml, como essa aqui, que só podiam ser vendidos também em farmácias. E agora, mas não. Agora você já pode ter, por exemplo, uma garrafa dessa de 1 litro, você encontrando num supermercado. Pois bem, então, o que é que acontece a partir de agora? O que antes eu só tinha um produto na sua forma em gel, a partir de agora eu posso ter ele em forma de líquido, dentro das nossas residências do nosso país. Isso gera uma preocupação grande, principalmente para profissionais que trabalham com a parte de emergência. Por quê? Porque a forma líquida, ela sendo menos concentrada, ela tem a possibilidade de causar mais acidentes, desde um incêndio, intoxicação, queimaduras, enfim. Então, é exatamente por isso que eu estou gravando esse vídeo para mostrar essas dicas de segurança. Então, a primeira dica de segurança que a gente já pode falar em relação ao uso do álcool na sua forma líquida, é manter ele na embalagem original. Então, a gente sempre vê as pessoas comprando em maiores quantidades e fazendo fracionamentos. Os fracionamentos, eles têm uma possibilidade de causar acidentes, justamente pelo derramamento do produto. Então, sempre procurar manter o produto na sua embalagem original e evitar fracionamentos. Bom, a segunda dica é, mantenha o produto sempre em local arejado e longe de fontes de calor. Que tipos de fontes de calor a gente pode ter em uma residência? A gente pode ter produtos eletroeletrônicos, por exemplo, que podem gerar calor. A gente pode ter a luz solar, que pode entrar através de uma janela, de uma varanda. Então, é sempre importante manter esse produto distante desses locais. Como também, pessoas que têm o hábito de fumar podem, inclusive, com o cigarro ou com as cinzas, gerar a possibilidade de calor e, logicamente, incendiar a substância, provocando justamente os incêndios e, posteriormente, queimaduras. Então, muito importante. Mantenha o produto em um local arejado e longe de fontes de calor. Bom, outra dica importante também é, evite derramar o produto sobre a pele de uma forma abundante. Então, a gente sempre está vendo as pessoas utilizando tanto o álcool em gel como o álcool em líquido para higienizar as mãos. Então, tanto a Anvisa como a OMS, como diversos órgãos da área de saúde, recomendo que, para a higienização das mãos, você faça sempre com água e sabão. Então, essa é a medida mais correta para a higienização. Inclusive, aqui no estado de Nomoro, aqui em Pernambuco, uma pessoa, ela faleceu. O que é que ela fez? Ela higienizou os braços com álcool e, logo após isso, acendeu um cigarro. Então, ela veio justamente a queimar os membros e, aí, veio justamente a falecer em decorrência das queimaduras. Então, sempre, muito importante essa dica, use água e sabão para higienizar as mãos. Então, a quarta dica, mantenha o produto longe do alcance das crianças. E, possivelmente, também, você pode até melhorar a sinalização do produto. Então, crianças, como vocês sabem, são muito curiosas. Então, uma embalagem como essa, ela pode ser confundida, por exemplo, com refrigerante ou ainda com água. Então, a criança pode, justamente, fazer a ingestão do álcool. Como também pode derramar o álcool sobre a sua casa, sobre o piso, sobre os móveis. Como também, até provocar incêndios. Então, é muito importante manter esse produto longe do alcance das crianças e sempre muito bem sinalizado. Quinta dica, não utilize o álcool 70 para acender lareiras ou churrasqueiras. Então, esse produto, ele não foi feito para isso. Ele é um produto desinfetante de superfícies, como a gente pode chamar. E, para você fazer, acender uma churrasqueira, uma lareira, o ideal é que você utilize o álcool doméstico. Que ele possui uma graduação, uma porcentagem menor. E ele é mais seguro para fazer, justamente, essas operações aí. Esses acendimentos, né? De lareiras e churrasqueiras. Bom, e se um incêndio acontecer? Essa é a nossa próxima dica. Caso você presencie um incêndio com álcool 70 ou qualquer outro tipo de inflamável dentro da sua residência, não jogue água. Quando você joga água, você provoca o espalhamento desse produto. Então, álcool, como grande parte das substâncias, como as substâncias inflamáveis e combustíveis, elas queimam somente na sua superfície. Quando você joga álcool, você espalha a substância. Então, o ideal é você fazer o quê? Você abafar. Então, você pode pegar uma toalha, um lençol, um tecido molhado e cobrir o local onde você está tendo incêndio. Justamente para que você não agrave a situação ao jogar água. Importante também que se você tiver nas proximidades ali um extintor de pó químico ou de CO2, eles também podem ser utilizados para combater incêndios com esse tipo de produto. Bom, vamos para a nossa sétima dica. E se por acaso acontecer uma queimadura, o que é que eu devo fazer? Bom, geralmente as queimaduras com esses tipos de produto, elas ocorrem nas mãos. Então, o importante é que inicialmente você retire anéis, relógios, pulseiras, enfim, adornos pessoais que a pessoa esteja utilizando. Logo após isso, colocar o membro da vítima sobre água corrente, até você ter o resfriamento do ferimento. e limpar, fazer secar em torno do ferimento com uma gase ou um pano limpo. Bom, é sempre importante também evitar de colocar produtos, espumadas, enfim, medicamentos sobre as queimaduras, como também não estourar as bolhas que porventura possam surgir. Após isso, após esses primeiros cuidados, levar imediatamente para uma emergência, uma emergência médica, de forma que possa ser o paciente, a vítima, possa ser reavaliado e aí justamente tomar os cuidados em relação às queimaduras que ela tenha sofrido. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Peço gentilmente que você compartilhe com seus familiares, colegas de trabalho, enfim. Como a gente está nesse período de quarentena, estamos muito tempo em nossas casas. Então, tornar o nosso ambiente mais seguro é muito importante, né? Não somente para nós, como também para os nossos familiares. Então, peço humildemente que você compartilhe essas dicas com outras pessoas. Tranquilo? Então, pessoal, forte abraço a todos. Até o próximo vídeo aqui no canal Bombeiros Industriais.